e aí meus alunos vamos lá vamos dar prosseguimento ao curso de apresentações google pois bem é nessa aula vamos trabalhar um pouquinho com essa com o menu slide percebam aqui o menu slide temos algumas opções interessantes a primeira delas é novo slide posso colocar aqui clicar nessa slide 1 por exemplo slide novo slide slide com o mesmo fundo original e sem nenhuma informação apenas com dois espaços slide padrão e cria já com duas caixas de texto te dando já um direcionamento de escrita né você pode escrever é numa é o texto que uma espécie de título e aqui um corpo de texto ok temos outras opções por exemplo duplicar slide ok temos como excluir slide a partir daqui tá vamos por clico aqui slide excluir slide certo é o teclado né a tecla del também faz a mesma função ok uma opção importante aqui no slide é a alterar plano de fundo temos aqui mudar plano de fundo é pro plano de fundo de uma cor única por exemplo um azulzinho claro aqui ó tá lá ele muda o plano de fundo desse slide azul claro ok vou desfazer posso também é plano de fundo utilizar uma imagem plano de fundo por exemplo pegar essa imagem do meu drive aqui que é o logo do IFES ok concluído logo do IFES começa a fazer parte do fundo aqui do slide posso trabalhar também é dessa forma se eu quiser utilizando uma imagem como fundo tá é tem como também eu conseguir posso também definir é uma nova o novo tema alterar o tema quando clique em slide alterar tema essa telinha aqui pra mim né posso colher o novo tema aqui escolher o tema aqui por exemplo esse tema aqui certo a diferença é que ele aplica é esse novo tema para todos lá todos os lados que tinha aquele tema anterior aquele fundo anterior ele troca de todos menos esses dois que foram importados de uma outra outra fonte todos que tinham recebe esse tema novo percebam que a figura inserida no fundo ela independe do tema então inseriria figura nesse slide permanece lá com o tema novo certo ok bacana então voltar aqui ó posso voltar aqui setinha tá eu desfaço essa aplicação se eu voltar mais uma vez mais uma vez e mais uma vez eu volto tudo que eu fiz parado aqui no slide novo ok posso também ó tem opção aqui de mover slide para cima mover slide para baixo mover slide para o início para o fim mover para o início para o fim parece interessante usar essa opção que eu tô com esse primeiro aqui ó slide mover para o fim puf ele se torna o último ah que legal ok só quer deslocar daqui pra cá mais interessante que eu faça isso ó arrasta com o mouse segurando o botão esquerdo do mouse ó desse aqui clico nele segura o botão esquerdo olá jogou lá por cima certo aqui é só uma navegação ó próximo slide slide anterior próximo lá primeiro slide último slide é muitas das opções do menu tem teclas de atalho por exemplo próximo slide é o próximo slide é page down slide anterior page up primeiro slide tecla home último slide tecla and aqui tô aqui tecla page down pro próximo ó tô usando page down no teclado aqui ó ó tô usando page down no teclado de atalho por exemplo aqui ó apertei aqui pra aí tá aqui and último certo home primeiro and último home primeiro ok tá essas habilidades de navegação então é vocês vão adquirindo com passar do tempo do curso né do da utilização do software tá ok pessoal é a próxima aula vamos conversar um pouquinho mais sobre transição de slides tá ok até mais até a próxima e aí